A blusa é da cor do jean, eu entendi Só que o seu freestyle agora nem é de MC Só que eu não tô nem aí pra dinheiro Eu só é freestyleiro, essência de rato de bueiro Isso aqui a gente faz por amor e é pra glória Cê sabe que não tem cachê no final da história Só tem a gente voltando de pulão no busão E você só falando com a boca e pelo botão Você não quer dinheiro? Falou aqui Sabe por que meu mano, essa é a função de um MC? No verso você não faz além Quero dinheiro porque quando eu morrer Quero deixar minha família bem Você não é sujeito homem nesse microfone Não se importa com dinheiro? Só quem não passou fome Só quem nunca viveu na miséria Eu vou fazendo freestyle no espelho Pro reflexo virar matéria Pro reflexo virar matéria Só que o freestyle é uma matéria E essa ideia é véia E você não pegou Cê falou até de clubismo Quer falar da fome? É rap, não é vitimismo Não é vitimismo, mano Eu sou perseverante Mas falar sobre a fome é uma questão muito importante Até porque cê sabe e eu tô tranquilão Eu falo sobre o que eu quiser Rap é liberdade de expressão Mas você que falou que tem que alimentar também a mente E não só a barriga Viu como é que é incompetente? Por isso que seu freestyle não tem no microfone Já diz a Bíblia Nem de pau só viverá o homem Não de pau só viverá o homem sem caô Mas cê sabe muito bem que o pão Jesus multiplicou Então menor, esse flow aqui é de presidiário Ele não multiplicaria se não fosse necessário Eu entendi por isso que agora eu tô ativo Multiplicou pão também se sacrificou pra hoje Você tá vivo Cê sabe que é verdade? Você é vacilão Ele perdoou o ladrão Só que o Drizzi não tem perdão O Drizzi não tem perdão Tranquilão é que é tóxico Mas ele disse também perdoe o seu próximo O ladrão morreu na cruz e foi pro céu Você morreu na batalha E o assassino foi o Neo Sobretem Muito obrigado Proxima Cantabora O 하루 O Tchau, tchau.